Você vai brincar com ela lá, depois você vai trazê-la aqui para a gente, a gente vai estar escondido e a gente vai tirar a máscara dela. Vai, Ana Luísa! Abre a porta! Abre! Abre! Abre, Ana! Ana Luísa, por que você não abriu a porta antes? Você não pode brincar com ele, Ana Luísa. O que você falou, cara? Ana Luísa, você não pode brincar com ele. Quando eu tinha acordado, ele estava aqui, ao fechar. Se ele entrou, você acha que tinha deixado. Toma a senha, gente. Não, Ana Luísa. Não é para ficar brincando com essa coelha, gente. Olha a janela aberta ali, ó. Gente, o tio falou, Ana Luísa, para você não brincar com ele, o que ele fez com você? Não é ela! Com ela, sei lá, é um coelho, gente. Ela falou que é coelha. Ai. O que ela falou contigo aqui? O que ela fez? Vocês estavam brincando aqui? A gente viu pela caminheta e estavam brincando, Ana Luísa. Você não pode brincar com a coelha. Cadê ela? Cadê ela? Ela se escondeu? Cadê ela? Ou ela saiu? Ela fugiu? Fugiu por onde? Fugiu pela janela. Pela janela? Vamos ver. O que eu estou dizendo? Que é esse povo aqui dela. Deixa eu ver, pai. Você ficou brincando com ela e aí? Calma. Bora. Você brincou com qual brincadeira? Qual foi a brincadeira que você brincou? Mãe, isso não importa, mãe. Isso não importa. Eu quero saber. Volta a mão, aí eu faço assim... É brincadeira normal, mano. A gente não te falou pra você não brincar mais com ela. A gente não te falou, você não pode brincar nem ouvir o que ela fala. Mais cedo, quando ela encontrou com você... Gente, liga a luz, gente. Liga a luz ali. Liga a luz ali. Ana, quando ela encontrou com você lá fora, você lembra dela te dando algum chave, alguma coisa? Botou alguma coisa no seu bolso? Não. Tem certeza? Tem certeza? É azul. Nada? Pega lá, Alhane. Pega lá, rapidão. Você não lembra de nada não, Ana. Ela te deu nenhum chaveiro, nada. Ela não falou, toma isso aqui que é legal. Tem certeza? Não lembro. A Alhane vai pegar. Alhane, tenta forçar a mente com a tia. Você não lembra mesmo. Ana, você promete que você não vai mais falar com ela? Mas Luísa, você não pode falar com ela. Promete de dedinho pra tia. Não vai falar mais com ela. Não vai falar com ela. Promete? Vai aqui. Você não lembra disso? Não. Como é que ela fez isso, então? Ela não tava com isso na mão, né? Você nunca viu isso aqui. Que que é isso, gente? Ela. Desce rápido. Cuidado, Ana Luísa. Vai devagar. Vai devagar, filha. Vai, gente. Rápido, rápido. Meu Deus! Ela tá ali. Tem que fazer alguma coisa ali. Não, não tô tentando ver direito, não. Foda-se. Foda-se. Não, tem que chegar mais perto, cliente. Tá bom? Calma, calma. Ela tá escondendo. Claro que não. Tá doida, Ana Luísa. Abaixa aí. Como assim? Calma. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Pra cozinha, pra cozinha. Vem. Olha aí só. A gente tem que fazer alguma coisa. Pra tentar essa pegadinha. Não tem muita chance. O que a gente faz? É a amostra dela. Bota a Ana Luísa pra brincar. Tio? Olha aqui. Acho que ela tá esperando a Ana Luísa. Acho que ela tá esperando a Ana Luísa. Acho que ela tá esperando a Ana Luísa pra brincar. Olha só. Olha. O que a gente faz? Solta o zairo. Solta o zairo. Solta o zairo. Ai, que solta o zairo. Gente. Isso, solta o zairo. Ele já tá latindo ali, ó. Porra, eu tive uma ideia. Suporte. Vai pra lá, que é uma ideia. É só colocar a Ana Luísa pra brincar com ela. Daí quando ela estiver distraída brincando com a Ana Luísa, senti tirando o zairo. Mano, que... Como assim, Ana Luísa? O Rony, a gente... Pai, mas a gente vai tá olhando tudo, pai. O Rony, a gente não vai botar o zairo, acho que ela já tá... Pai, gente. Vai, a gente vai. Vai, a gente vai. Vai, a gente vai. Pai, a gente vai. Pai, a gente vai. Pai, a gente vai. Eu não posso fazer isso, Rony. Eu não posso fazer. Você vai tá olhando, pai. Mas qual é o pano? Tem algum pano, Rony? É isso. Vai lá brincar e quando ela estiver distraída, a gente tem que tirar a máscara dentro. Ah, e se ela não se distrair? Ela vai se distrair. Ela vai se distrair, brincando. Cara... O Ana. O Ana, olha só. A gente tem que fazer alguma coisa de segurança, gente. A gente tem que fazer alguma coisa. Olha, se ela te chamar pra ir em algum lugar, você corre. Entendeu? A gente vai tá aqui, você corre pra gente de novo. É, Rony. Vai que a gente deixa ela ir lá e ela vai e leva ela pra fora de novo. Não, pai. Você entendeu, Ana? Entendeu. Olha só. Você vai brincar com ela. Não, brinca. Deixa eu ver onde ela tá. Ela tá lá na Air Gourmet. Você vai brincar com ela lá. Depois, você vai trazê-la aqui pra gente. A gente vai tá escondido e a gente vai tirar a máscara dela. Só que você tem que trazer ela pra cá de costas. Como é que ela vai fazer isso, Rony? Como é que ela vai trazer ela? Se ela vir de frente, ela vai ver a gente. A gente vai e tira, pai. E se não tiver? Você. Fala. Fala. Isso. Boa, boa. Tu vai trazendo ela assim. Isso. Tá. Então, Ana Luísa, mas se ela te chamar pra ir pra fora, você grita e corre pra gente, tá? Calma aí. Vem, gente. Vem. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Se esconde aqui. Calma, Ana. Calma, Ana. Calma, Ana. Meu Deus do céu, gente. Olha isso. Meu Deus, Ana. É muito corajosa, Ana. Meu Deus. Gente, eu tô com muito medo. Eu não sei se isso foi alguma ideia, né? Sinceramente. Não sei. Eu não sei se ela brinca. Porque ela tá lá. Olha, ela tá brincando. Olha, ela tá brincando. Mas a Ana é muito esperta. É bom ou como? Até que ponto? Não sei, não. Olha isso. E como é que a Ana vai convencer ela, gente? Ela não vai convencer ela. Tá brincando. Olha, é a mesma brincadeira que ela fica. Mas ela tá com segunda intenção, gente. Olha só isso, gente. Eu acho que eu vou agora. Acho que eu vou. Não, pai. Deixa ela. Ai, tem como dar um zoom. Tem como dar um zoom. Não dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver. Não dá pra ver. Olha isso. Não, mas ela deve tá enganando, né? Não, não. Olha isso, gente. Olha, tá brincando. Pique esconde. Gente, olha. Olha só. A gente tem que borrar um pano. Pra que a Ana não conseguir a gente fazer alguma coisa. Se ela não conseguir trazer. Sim. É difícil de tirar a máscara. Não. Com ela andando, não. Ela tem que... A Ana Luísa tem que trazer ela pra cá de costas. A Ana Luísa tem que trazer ela pra cá de costas. Não, não. A gente não vai conseguir. Não sei. Ela não falou que tinha... Vamos ver lá o que aconteceu. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. O quê? Vai brincar de cobra cega. Cobra cega? Cobra cega. Cobra cega. Abaixa, abaixa, gente. Cobra cega. Olha. Gente. Ela tá muito perto da gente. Meu Deus. Deve ser da coelha. Olha. A Ana Luísa tá ventando ela. Tá ventando? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Meu Deus. A Ana Luísa conseguiu. Calma, ela tá cego. Calma, gente. Muita calma que ela pode estar correndo perigo. Corre. Não. guarda-se. Calma. Calma, Ana. Calma, Ana. Ana! Tira essa muleta! Meu Deus! Bruxa! Vem! Vem, Ana! Vem! Vem! Vem, gente! Vem! Como assim? Como assim, gente? Não! Fica calmo! Calmo! Gente, era velho estranho, tu viu? Eu vi, pai! Por que isso? Como é que ela se torna com calma? Calma! Ela largou de 30 anos! Foi aquele dispositivo! Como assim? Culpa minha, Elohan? É culpa sua! É o dispositivo que você botou na mão dela! Ah, tu queria que eu desse o quê? Dinheiro pra ela? É, eu não sei, cara! Mas agora ela tá com calma! A culpa é minha até ela voltar aqui? Nossa, Ana, você foi muito corajosa! Parabéns! Mas você viu quem é? Essa velha, essa velha, ela é malvada! Ela já tentou pegar o Rian! Ela tem mais coisas ruins com o Rian! Ela não preste, não! Quando você vê ela, você grita! E agora... E agora ela tá querendo você! Então você não pode mais falar com ela, nem ficar com ela! Ouviu? Cadê? Cara, eu fiquei tão atônico que eu deixei até ela fugir, cara! Porque quando tirou aquela máscara que eu vi a velha... Você tinha que prender ela! Você acabou deixando ela fugir! Como assim? Eu nunca ia imaginar! Ela puxa na alfada! A que ponto ela chegou? Ela botou até um... Ela puxa na alfada! Ela botou até um rastreador na Ana Luísa, cara! Meu Deus! Isso não vai poder ficar assim! Não vai! Não vai! Eu vou ter que... A gente vai ter que fazer alguma coisa! Eu vou ter que fazer alguma coisa! Não sei, gente! Eu sei! Mas não pode ficar assim! Você não fez! Você ficou parado! Tá bom! Agora! A Ana Luísa conseguiu trazer ela aqui pra gente e você viu tudo acontecer! Agora, amor! Vamos se acalmar! Sobe! Bota a Ana Luísa pra dormir com o Raine! Vai! Meu Deus do céu! Eu sei o que fazer, gente! Eu sei o que fazer, gente!